Hora de matéria pura aqui no programa E quando a gente fala em matéria pura A gente fala em transparência Em ética E um trabalho maravilhoso que vocês fazem Né, Karen? Sabe que isso pra nós é essencial, né, Carmen? E a outra coisa que pra nós é essencial É ensinar as pessoas Elas têm que saber o que elas estão usando Pra que elas estão usando O que é cada coisa Então por isso que hoje eu vim falar de manchas Porque todo mundo acha que mancha é melasma Não Melasma é um tipo de manchas Então tem manchas benignas E tem manchas que não Daí essas a gente tem que cuidar mais Então o que a gente vem explicar um pouquinho Pra vocês, né, Karen? Vou começar com as manchas básicas As sardas são um tipo de mancha? São Que aparecem quando toma sol, sem filtro solar As sardas são às vezes muito genéticas Tem às vezes por sol Essas coisas assim Mas elas são mais genéticas Naquela pessoa com gosto mais claro Normalmente ruivas, né E que não tem problema nenhum Tem como amenizar elas? Tem Tem cremes Tem procedimentos Que dá pra amenizar Mas essa é uma mancha tranquila Tem o melasma Que foi o que tu me perguntou, né? A grande maioria das pessoas tem melasma Quando tu entra na internet Tu vê os stories Tu só vê Só falando de melasma Falando em melasma A pessoa que se vê Melasma é uma mancha Que normalmente aparece no rosto Da pessoa Ela é uma mancha mais escura Ela vem de fundo Hormonal Muitas vezes Então as gestantes Normalmente virou gestante Parece que aquela mancha Brota no rosto Então Ou também Por excesso de sol Por estresse E tem um sério problema O melasma, cara Ele tem tratamento Mas ele não tem cura Ah, é? Aham O melasma Por mais que a gente trate Que a gente faça peeling Que faça os tratamentos todos Seja por via oral Que nem eu tava te explicando Nos bastidores Que dá pra tomar uma cápsula Que é um peeling cápsula Ou por via De passar um creme Por via externa O melasma A gente ameniza ele E depois ele volta Ele pode voltar Mas quando tu ameniza Ele fica amenizado Pra sempre Ou ele pode Olha Retornar Ele pode Normalmente ele retorna Tá? Porque ele retorna por quê? Ah, peguei um calor Puf Aquele melasma aparece de novo Não necessariamente peguei Sol Às vezes é peguei Calor Aquele entrar no carro Aquele carro Aquele melasma volta Né? Às vezes É genético e hormonal Que nem eu te falei Então às vezes Ah, teve uma troca hormonal Seja por gestação Seja por entrar na menopausa Da troca hormonal Aquele melasma aparece de novo Então não tem como se dizer Que ele tem cura Tem como se dizer Que ele tem tratamento Né? O que é diferente Das manchas ceniz Sabe aquelas manchas Que a gente vê Aquela pele envelhecida Com os pontinhos pretos Que é o pavor das mulheres É o grande pavor Aquilo também tem tratamento Tá, Carmen? Quando é preto Tá, mas a gente já faz Esse tratamento preventivo Ou tu faz quando aparece? Não, faz quando ele tá aparecendo Elas são os pontinhos pretos Que diferente das pintas Que a gente tem desde pequenininha As pintas não tem problema nenhum Às vezes é característica De que dá uma melanina lá Outra aqui O semil Que são esses pontinhos pretos Que normalmente a gente vê Naquela pele enrugada Sabe? Esse tem cura Tem como tratar Não adianta tratar antes Tratar antes é passar filtro solar Por que que ele aparece? Ele aparece por excesso De exposição antiga Eu me lembro da minha mãe Que dizia que passava Coca-Cola no corpo Pra ir pro sol Tô junto com a Sônia Porque eu passava Coca-Cola Eu me atirava no sol Das 11 da manhã Às 2 e meia da tarde Hoje a gente diz Que ela é um Dalmatazinho Assim que é toda pintadinha, né? A gente fazia horrores É uma coisa então Que vem de muito tempo atrás As pretas tem tratamento As branquinhas Não? Não Essas são muito mais difíceis Até elas conseguem reverter Mas num processo assim Extremamente demorado Muito mais difícil De fazer qualquer outra coisa Tem gente Ah, eu tô com vitíligo Não, não é vitíligo Às vezes é manchocenil Mas das branquinhas Que a gente chama de clarinha, né? E tem as manchocenil Aquelas roxinhas Que a gente vê na pessoa Bem mais igual Aquela É senil Aquela fica Então a gente tem que saber Como tratar cada tipo de mancha, né? A gente tem que olhar E o que a gente tem que se preocupar, Carmen? Aquela mancha Que aparece Vai ficando escura Com uma borda rugosa Sabe? E a borda não é toda perfeitinha Não é regular Não é regular Essa, gente Enxergou Que seja pequenininha Vai pro dermatologista Eu sempre digo Ah, tem umas pintinhas Eu tenho umas manchinhas Vai no dermato Ele é a pessoa mais adequada Dá pra avaliar que tipo de mancha é Ah, tem gente que daí Vai pra um profissional Faz um peeling Faz isso Mas sempre é bom ter uma avaliação Do profissional adequado Eles são excelentes nessa parte, né? E como tratar essas manchas? Ah, isso a gente vai pro próximo programa Vocês não vão poder perder o programa Da semana que vem Porque a Karen vem com a solução Da matéria pura E a matéria pura Se não tiver o alcance Da matéria pura Ela encaminha Pra uma pessoa especializada Não é, Karen? Se a gente achar Que não tá no nosso alcance E é muito bom A gente ter essa segurança De ir na matéria pura Saber que as meninas Têm condições De fazer uma avaliação, né? E saber quando é a hora De procurar um médico Por isso que a gente Só tem atendimento farmacêutico, né? Carmen Pra ter profissional que saiba A matéria pura Fica na doutor Timote Não, na Cristóvão Quase com a doutor Timote Quase que eu acertei Mas se você mora Longe da matéria pura Ou mora em outra cidade Aqui do Rio Grande do Sul Não precisa ir Na farmácia de manipulação Mais próxima Fala com as meninas Por WhatsApp Manda fotos E elas encaminham Pra vocês, né? Exatamente A gente avalia E tem mais Muito obrigada, Karen Obrigada Tchau, tchau, tchau